Pessoal, olha que engraçado, vocês já perceberam que a esquerda que diz que defende gays aqui no Brasil defende pessoas do Oriente Médio que combatem gays? Já percebeu que a esquerda que diz que defende mulheres aqui no Brasil defendem regimes autoritários, tribos africanas que arrancam o clitóris de mulheres? A esquerda que diz que defende criminosos aqui no Brasil, quando ela chega ao poder, os criminosos são os que mais sofrem, além dos que estão no partido, os criminosos comuns são os que mais sofrem. Você acha que criminosos tem vez na Coreia do Norte? Eles são mortos imediatamente para não gerar despesa. Você acha que criminosos tem vez na Rússia, na China? Claro que não. Já perceberam que a mesma esquerda que diz que defende liberação de drogas aqui no Brasil, quando é no seu próprio país, quando elas tomam o poder, como na China, por exemplo, elas proíbem as drogas historicamente, você pode ver que isso aconteceu. Essa mesma esquerda que diz que é favorável à liberação da maconha é contra a liberação da cloroquina, que é o remédio numa situação dessa. Olha pra você ver. Com isso eu estou querendo dizer claramente que a esquerda não defende nada. Ela não acredita em nada. Ela não tem um ideal de mundo. Ela não é aquela pessoa que vai dormir pensando ah, eu queria que a sociedade fosse dessa maneira. Esquerdista é simplesmente um grupamento psicopático mundial que visa o poder. E pra isso ela defende tudo, ela faz tudo. Ela geralmente fala o contrário que a direita fala. Então quem pauta o debate, na verdade, é a direita. Porque a esquerda simplesmente fala o contrário. Claro que existem muitas pessoas e existe uma hierarquia dentro da esquerda. Então, os grandes bilionários têm uma pauta, mas isso é a longo prazo. E outra coisa, a esquerda diz que é contra o capitalismo, mas quando ela chega ao poder, ela adora o capitalismo, porque ela precisa do capitalismo e gera riqueza. Então ela pega essa riqueza e distribui para o resto do movimento comunista mundial. É bastante simples tudo isso, né? E então não caiam nessa ideia de que a esquerda tem pautas, ela acredita em alguma coisa. Não, ela não crê em nada.